Vamos iniciar. Luz nela, Jesus, luz nele, Jesus, luz em mim, Jesus, é pouco, eu quero mais, muito, mais, 2020, 2020. Vamos se apresentar agora a história do nosso querido cacique cobra-coraba. Vamos lá. Ok, acabou. O rei das matas, meu protetor, 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 o rei das matas, Oqueu o que me derrou Oqueu o que me derrou Oqueu o que te dizer Quando a gente passou Os filhos que me acharon Lembra que eurepia Vem nas maracas Vem o protetor Vem nas maracas Vem o protetor Salva meu pai e os nossos O nove sou meu senhor Oqueu o que me derrou Compreado, calabado, calabado, a sua bênção do Senhor, compreado, calabado, compreado, compreado. Seu cobra, você... Conta sua história. Você nasceu de um raio? Quando você era pequeno, o Salão Macaui ficou famoso? Você fala com as cobras? Acalma-se, pequenos. Eu vou contar minha história pra vocês. Quando eu era pequeno, minha mãe era a melhor cozinheira da triboa. Mesmo grávida de mim, ela entrava sozinha nas matas para colher os melhores temperos e hortaliças para fazer a comida mais saborosa para toda a triboa. Um dia, entrando na mata... Dê um pouquinho, favor. Que a moita fugiu. Acontece. Sebrerinho, vai à mata! Não, não, não. Você não tem... Enfentou isso. Eu não sou mais? Vamos lá. Vamos lá. Como eu dizia, mesmo quando estava grávida de mim, minha mãe entrava sozinha na mata para pegar os melhores temperos e hortaliças, para fazer a melhor comida para toda a tripa. Um dia colhendo seus temperos, porém, duas cobras saíram no meio da mata. Fosco. Minha mãe gritou, gritou alto, muito alto, tão alto que os caboclos conseguiram ouvir da tripa. Porém, as cobras foram mais rápidas. Seu veneno acelerou o meu processo de gestação e eu nasci. Quando os caboclos chegaram, minha mãe já estava morta. E eu quietinho, entre as folhagens, com as duas cobras em minhas mãos. Você controla as cobras? Desde pequeno, me foi dado o dom de controlar animais pessoínicos. A partir de sua pesconha, de seu veneno, eu elaboro curas para os homens. Eu elaboro remédios a partir do veneno deles. Como você conseguiu não ficar com raiva das cobras por elas serem matadas de sua mãe? Raiva por quê? Raiva é o sentimento que nasce da falta de compreensão da situação do outro. Para ter o dom da cura, eu precisei que o veneno das cobras corresse dentro de meu sangue, ainda dentro da barriga de minha mãe. Para que, então, a memória das cobras corresse junto comigo. Eu tive a mão mais sabe. Que mesmo sabendo que ia morrer, abriu mão de sua convivência comigo para que nenhum cavouro mais morresse de animais pessoínicos. Assim, o sentimento certa, a gratidão, a água por quê? Cacique, é verdade que já escrevi outras vezes em terra e foi um cientista matemático famoso, Galileu Galilei, e em outra vida foi um presidente chamado Abraham Lincoln. Veja aqui. Quando descemos a terra, viemos para aprender a viver bem com o que nos é dado. Sábio é aquele que sabe viver bem com o que tem. Tudo é sagrado, tudo é encantado, e por isso deve ser respeitado. Meu espírito já veio muito a essa terra, já aprendeu muito e ensinou muitas pessoas. Andou por muitos lugares por aí. É verdade que você controla as chuvas, os raios e as tempestades? Depois de muito planejar com o astral, combinei com alguns amigos meus que viviam as terras e eu voltaria para orientá-los em relação a chuvas, tempestades e catástrofes. Nem todo médium cumpre com o que se comprometeu quando estava no astral. Porém, já orientei médiums a evitarem catástrofes. Catástrofes que seriam causadas pela negligência do homem que destrói o meio ambiente ao não respeitar. Como é lá no outro mundo? No outro mundo eu sou o professor. Eu, Pena Branca, Pena Verde, Jurema. Somos guerreiros da paz e da natureza. Nosso dom, a nossa missão aqui em terra é ensinar. Muitos catástrofes vieram para a terra, como cientistas, botânicos, filósofos, psicólogos, pais, mães, médicos. Cacique, qual será o meu poder? Comece fazendo as tarefas que seus pais lhe dão. Ajude a tribo. Fazendo essas tarefas, aos poucos, o seu dom aparecerá. Cacique, eu quero ter o dom das plantas. Eu quero ser que nem o cacique trabalha em coral. Quero transformar veneno em cura. Eu quero ser o caçador do pai algum. Pois então, quietem seus corações, pequenos. Pois agora eu vou apresentar alguns caboclos que vocês precisam conhecer. Ok! Caboclo do Pela! 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 Tupinambá conhece as sete matas. Caboclo Tupinambá faz cura com ervas, faz cura com a folha dos animais que caça. Caboclo Tupinambá não mata por maldade, caça para se alimentar. Caboclo Tupinambá sofreu um acidente na floresta e ficou desmaiado por muito tempo. Nesse momento, o animal feroz veio atacar e a serpente ajudou Tupinambá. Tupinambá conseguiu matar o animal selvagem e ficou amigo da serpente. A serpente mostrou para ele as sete florestas. Para o homem branco, a floresta é uma só, porque ela é grande. Mas eu, Tupinambá, conheço a floresta na palma da minha mão. E são sete florestas. Tupinambá, eu sou Tupinambá. Conheço as matas e uso as ervas e banhos para ajudar, para curar. O que é, caboclo? Abra o caboclo, o que sente florestas. O que é, caboclo? Vai, vem, vem. Música 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 Sou tatrínio do pataxão Presidenteiro dessa festa Irradiado por Oxóssi Sete flechas eu ganhei Cada parte do meu corpo Um orixá representei Oxóssi e Ogum Me deram as flechas no braço Xangô me marcou no peito Yansã me marcou nas costas Mostrando todo o respeito Iemanjá e Oxum Tenho nas pernas Yolomu me deu a flecha do astral Sou chamado mendingueiro Mas é tudo natural Sou alto com árvores e folhas Nenhuma energia me prende Sou quebrador de mendingas Desedeu bom de rima Uso todas as flechas Para ajudar a minha atriz E todos aqueles que me pedem ajuda Podem chamar os sete flechas Quando precisarem De alguma cura O quehy? Cabocula-se? OK! Cabocula-se! O que é isso? Música 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 Mel doce de abelha, sou caboclo, índio, pele vermelha, na mata, na floresta, a caçar, a arremessar, na ponta das minhas lanças, mandiga a retirar, sou caboclo lanceiro, não tenha medo, vi só para ajudar, agradeça meu pai Oxalá. Música 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 Sou caboclo com pena branca, tenho grande inteligência que me foi dada pelo meu pai, incentivei a troca de mercadorias entre o meu povo para melhorar as condições das tribos. Música Fui o primeiro a avistar a chegada do povo branco nas nossas serras e com a minha inteligência aprendi a língua do povo branco para proteger o meu povo contra a escravidão. Música O meu pai me deu a missão de proteger os meus irmãos contra as influências negativas das trevas e eu uso os elementos da natureza para levar a cura a quem chamar pelo meu nome. Música 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 Amém. 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 Precisamos sentir a mãe terra sagrada Nós somos o quê? Nós somos o quê? Cabo! Nós somos o quê? Cabo! Eu sou mais uma que salvo a mata O quê? Cabo! O quê? Cabo! Cabo! Jacusa ou acabou com a chupira Sou filha de cede flechas, como nascenda Sou a primeira filha Minha mãe é de Jan-san, meu pai é de Oxóssen Como eu herdei Jan-san e Oxóssen à minha vida Sou, meu pai não gostava muito que eu me envolvesse em brigas Eu andava mais nos índios, no caete Adorava o abóbio Sou excelente no ar, no flecha e na lança Sou, ardente como o sol Sou, ligeira como o vento E sou, esguia como a Eu sou, acabou de iracema Sou, filha do Pajé Araquém, da cripto de Tabajá Pela minha cripto, eu sou conhecida como a cripto de Urbana A responsável pela bebida dos deuses Aquela que guarda o segredo da jurema E que também conhece os mistérios dos sonhos Por amor, eu abdiquei da minha missão E fugi com o meu amado Que muito antes trouxe grande dor Um isantismo que veio do mar O que outrora foi a minha fraqueza Hoje é a minha força e a minha missão Que é ensinar a cada um Que o amor próprio É a estrelaria No caminhar da vida E que o amor ao próximo Deve ser vivo Como os pássaros do céu Aqueles que sofrem De doenças da depressão Da ansiedade E de tristeza Por amor Por controle Por posse Esse nos ajuda Se assim o quiserem E os ensinam Eles precisam caminhar Com a flecha Que quando lançada Vai em direção ao seu alto Sempre Eu sou Acabou com a Jurema Eu sou a primeira filha De Tupinambá Fui encontrada E adotada Quando estava Ainda muito pequena Embaixo de um arbusto O nome desse arbusto Adivinha É o nome Que me deu O meu pai O arbusto da Jurema A planta da Jurema Eu trago a todos A coragem E a resistência Não tenho medo Não tenho medo de nada Por isso Se você tiver Algum momento De desespero E de medo Lembre de me chamar Chame a caboclo a Jurema Ela virá Auxiliar Ela virá De dar energia Da força E da coragem Trabalho com as ervas Atendo a cada um Dependendo da sua necessidade Necessidade individual Caboclo a Jurema Não tem medo de nada Não tem medo Mas Durante a vida Aconteceu Um imprevisto Tive que enfrentar O meu Maior Minha maior dificuldade O meu maior problema Que foi O amor Eu era guerreira Eu sou guerreira Guerreira e cacique Primeira mulher guerreira Quando olhava pra ele Eu vi Eu vi todas as minhas vidas Vi meus filhos De outras espiritualidades Vi que estávamos unidos Não simplesmente Por acaso Mas foi uma união espiritual E decidi E decidi Correr o risco De perder a minha tribo Libertei E corremos E corremos E corremos E corremos E todos vieram atrás Todos da minha tribo Dar onde eu caí Nasceu uma planta Maravilhosa Uma planta Que é aproveitada Em tudo Semente Paulo Folhas Flores Tudo Naquele local Nasceu um girassol Que ele gira o ano inteiro E volta do sol Buscando o sol O áspero Na sua gratidão Voltou para os Andes Donde ele era E lá ele fundou Uma fortaleza Um local Quando ele iria ensinar Todas as mulheres A serem guerreiras Assim como eu Ele ofereceu Aquele local Um local de aprendizagem Em que todas as mulheres Saberiam ser guerreiras E saberiam lutar E defender Aquele local É chamado de Machu Picchu Ali é a terra do sol Ali são os filhos do sol Essa é a minha história Precisando de coragem Chamem o cabô da julepa Ok Cabô Ok Cabô Sou cabô Cacissara Filha de Filha de Filha de Filha de Tupinambá Sou cabô Cacurandeira Protetora Podem pedir por mim Darei proteger as mãos Ok Cabô Sou cabô Cacissara Professora Guerreira Da mata Na filha da tribo Do Borda Canto Borda Pai Meu canto Que tanto Encanta Acabou Cabô Cabá Cacissara 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 E aí Alto Mar Sou cabô Cacissara Jandira Jandira Filha de Tupinambá Tupinambá Meu pai Filha de Amanjá Foi bem Nas águas A fluidez Que cuida Dos sentimentos Eu sou Pajé Da minha tribo Eu sou aquela que todos veem Para pedir conselhos Para resolução de algum problema Eu trato com ervas Eu tiro tudo Que não seja Para o aprendizado Da pessoa Através Da limpeza Da área E deixo somente Aquilo que a pessoa precisa E ainda uma energia extra Para que ela consiga Vencer as demandas Passar por aquele aprendizado Com muita paciência Coragem Clareza Abassoando assim Os seus corações Vovando pela terra Vovando pelo fogo e mar Vovando, vovando Cabo e vida Vovando, vovando 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 Pra bonificar Companhia, companhia Pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobre o que há de fim Leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobre o que há de fim Leve todo o mal Companhia, companhia Pela terra e ar Companhia, companhia Pelo fogo e mar Companhia, companhia Pra bonificar Companhia, companhia Pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobre o que há de fim Leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobre o que há de fim Leve todo o mal Companhia, companhia Abarradar Companhia, companhia Companhia, companhia Vão atacar Companhia, companhia Pra purificar Companhia, companhia Provaört, companhia Pra exterminar Espiral, espiral, espiral Subiu, viagem ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Subiu, viagem ruim, leve todo o mal Vovanindo pela terra e ar Vovanindo pelo fogo e mar Vovanindo, voovanindo pra fugir e virar Vovanindo, voovanindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Subiu, viagem ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Subiu, viagem ruim, leve todo o mal O que é que é louco? O que é que é louco? Subiu, viagem ruim, leve todo o mal P과E, grava- nos Mal O que é louco? Subiu, viagem ruim, leve todo o mal Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, ovo desse rei, sua bandeira para os filhos de Jesus e os irmãos de Deus Ovo, ovo desse rei, sua bandeira para os filhos de Jesus e os irmãos de Deus Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, ovo desse rei, sua bandeira para os filhos de Jesus e os irmãos de Deus Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, ovo desse rei, sua bandeira para os filhos de Jesus e os irmãos de Deus Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Ovo, o céu tava no jovem e a sua espada de luz Sua bandeira, glória e os filhos de Jesus, vamos ver. E assim terminamos mais um festeiro. Sua bandeira, glória e os filhos de Jesus, vamos ver. Venham, recebemos a palavra. Nossos caboclos maravilhosos. Os caboclos sempre arrasaram, né, gente? Foi lindo. Mais uma vez, parabéns a todos. Parabéns a vocês que vieram prestigiar. E eu espero que as palavras, seja de qualquer modo, que tenha ficado no coração de vocês, traga luz, prosperidade e superação de qualquer limite. Porque 2020... 2020! Parabéns. E é bom, eu quero... Mais! 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 Obrigada.